Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Mas cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa firmaça, me abraço no convencível Se eu segurar minha mão Até o rodar tirou uma foto Se nó tivesse de moto não pegava não E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta tua amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário com trinta mil de salário Era nós dois deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revólver guardado E se tudo der errado eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo Nessa escola é só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira Mente bagunçada Com várias paradas e nóis de bobeira De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira E a mente bagunçada Com várias paradas e nóis de bobeira Dá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nóis tivesse de moto Não pegava não E hoje nóis bota pra fuder Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nóis inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nóis bota pra fuder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nóis inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Lembrou? Tem hora que eu tenho a maior vontade de pisar na lua, tá ligado? O mundo tá mó em guerra Tá mó deslealdade, tá ligado? Tenho a maior vontade de fazer uma festa na lua Já pensou? Brisa nessa ideia aí Pisando na lua, gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose Gosto de carro baixo e som espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra a gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra a gente faz amor na nave A gente faz amor na nave A gente faz amor na nave Meu mundo sempre foi lunático Sou problemático Daqueles que apreciam, matam mais do que fantástico Se liga ser mágico, senti esse tempo bom Acho que a NASA que me fez pra escrever um som Vou botar pra tremer as estrelas do céu O show de luz é o brilho da lua e o farol do corcel Até parece papel quando essa lata treme Não tem lei dos filêncios nem teve se ligando pros PM Vão ver só no telescópio vai ser mó decepção Olha a vibe do moleque no meio da constelação Tá fugindo do padrão, coisa de outro planeta Pegando estrelas na mão, vendo de perto esses cometas Pisando na lua, gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28, ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose Gosto de carro baixo e som espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, que a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a lua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, que a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave Mas eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Oh, 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 oh